Para que você dê poder às pessoas sérias Abra comigo Gênesis capítulo de número 1 Oh, Jesus está neste lugar Posso ouvir um glória a Deus? Levanta a sua mão e diga, fala comigo Aleluia, verso de número 22 Diz lá a Bíblia assim E Deus os abençoou dizendo Frutificai Multiplicai-vos Enchei as águas dos mares E as aves multipliquem na terra E foi a tarde e manhã do quinto dia E disse Deus, produza a terra a alma vivente Conforme sua espécie Gados, répteis Bestas feras Ter conforme a sua espécie E assim foi Fez Deus as bestas feras conforme a sua espécie O gado conforme a sua espécie Todo réptil da terra conforme a sua espécie E viu Deus que tudo era bom Verso 26 E disse Deus, façamos o homem Conforme a nossa imagem E a nossa semelhança Domine sobre os peixes no mar Sobre as aves do céu Sobre o gado Sobre toda a terra E sobre todo réptil que se move sobre a terra E criou Deus o homem A sua imagem A imagem de Deus o criou Macho e fêmea os criou E Deus os abençoou Aleluia E Deus os abençoou Diga para alguém perto de você Nós somos criados Nós somos criados para viver debaixo de bênção O que é bênção? A palavra bênção Ela significa Autorização para prosperar Autorização para ter sucesso Autorização para fazer bem feito Autorização para ir bem Autorização para triunfar Autorização para realizar Vencer e conquistar Levante a sua mão Deus está colocando você Debaixo de bênção Nesta manhã Quantos podem dizer amém Quantos podem dar glória a Deus Que o Senhor abençoe os seus empreendimentos Sim Veja que antes de Deus abençoar o homem Ele abençoa Tudo o que o homem vai ter a sua volta A bênção cerca o homem Ele abençoa o gado Ele abençoa a terra Ele abençoa o mar Ele abençoa o céu As aves, os peixes O tudo é abençoado As árvores, as plantas Tudo está debaixo de Bênção Porque todas as coisas São bênção de Deus para nós Amém? Amém? Então a Bíblia nos dá O domínio sobre a criação de Deus Nós nos tornamos abençoados Como assim o domínio sobre a criação de Deus? Eu te mostro Eu te mostro Veja só Olha Aqui ó Eu tenho domínio sobre o gado O gado é uma bênção para mim É ou não é? Ó Meu sapato É couro Ou seja Do gado Saiu o couro do meu sapato O couro do meu cinto O couro da pulseira do meu Deus colocou isso na terra Para mim Se bobear daqui a pouco Eu vou comer um filé Deus colocou isso na terra Para mim Abençoa Deus abençoa toda a plantação Lá tem o algodão E aí O que que eu tenho? Ó Minha camisa Minha gravata Minha calça Quem está me entendendo? Deus abençoou as árvores E lá eu consigo tirar o papel Os minerais A terra Da onde eu posso tirar o vidro Tirar o aço Deus colocou tudo ao nosso redor Para que seja uma bênção Quando pode dizer amém A ideia original É que tudo seja abençoado Mas o que acontece No capítulo de número 3 O homem cai O que acontece? O homem Cai E com a queda do homem Olha o que diz A Bíblia Lá no capítulo 3 A partir Do verso De número 17 3, 17 E Adão disse Por quanto deste ouvidos A voz de tua mulher E comeste da árvore De que te ordenei Dizendo Não comerás dela O que que ele diz? O que que ele diz? Dê por favor Maldita é a terra Por causa de ti Com dor Comerás dela Todos os dias Da tua vida Espinhos e cardos Também te produzirá Comerás a erva Comerás a erva do campo 19 No suor do teu rosto Comerás O teu pão Até que te tornes a terra Porque dela Foste tomado Por quanto és pó E pó Te tornarás O que é trazido Sobre a terra Por causa do pecado Maldição A situação de bênção Agora se torna Uma situação de A situação de bênção Agora se torna Uma situação de Ou seja Nós que éramos Cercados de bênção A humanidade cercada De bênção Agora é cercada de E ela é cercada De maldição Por causa de uma escolha Por causa de uma desobediência Querido A bênção Vem da obediência E a maldição Vem da desobediência A bênção Vem da fidelidade A maldição Vem da infidelidade O que começa a acontecer Então agora com a terra O que devia acontecer Naturalmente O que devia acontecer Assim ó Com graça Ou com facilidade Começa a se tornar Sofrido A maldição Torna a vida Do homem Sofrida Mas eu vim aqui hoje Lhe dizer Cristo Jesus Tomou a maldição Cristo Jesus Pagou pelo pecado Para retirar O peso Da maldição De sobre As nossas vidas É Precisa o texto Por causa Da má escolha Por causa Da má decisão Por causa Por causa Da desobediência Por não temer Ao Senhor Por não honrar A sua palavra O homem Compromete Tudo que está A sua volta A terra Passa a ser Maldita A terra Passa a ser De espinhos De cardos De pestes De pragas De dores De cansaço E eu quero Hoje aqui Orar Para que nós Venhamos Derrotar O espírito Da maldição E atrair Sobre nós Novamente As ricas E as preciosas Bençãos De Deus Neste lugar Venha comigo E avance Um pouco Para Deuteronômio Capítulo De número 28 É um texto Muito conhecido Mas eu creio Que o Senhor Há de trazer Benção Sobre nossas vidas Em Deuteronômio Capítulo De número 28 No verso De número 29 Diz assim Achou? E apalparás Ao meio Dia Como cego Apalpa Na escuridade E não Prosperará Nos teus Caminhos Porém Somente Serás Oprimido E roubado Todos os Dias E não Haverá Quem Te salve Eu peguei Um texto Só Aí diz lá O verso 31 O teu boi Será morto Aos teus olhos Porém Dele Não comerás O teu jumento Será roubado Diante de ti E não Voltará a ti As tuas ovelhas Serão dadas Aos teus inimigos E não Haverá Quem Te salve Quando eu leio Uma palavra Dessa E diz E não Haverá Quem Te salve O verso 32 Ainda vai E diz Que a família Será amaldiçoada Os teus filhos As tuas filhas Serão dados A outro povo Os teus olhos O verão E após Eles Desfalecerão Todo dia Porém Não haverá Poder Na tua mão O que que Está dizendo o texto Volta para o verso 15 Você vai entender O contexto disso O que que diz O verso 15 Será Porém Que se não Deres ouvidos A voz Do Senhor Teu Deus Para não cuidar Deres em fazer Todos os seus Mandamentos E os seus Estatutos Que hoje Te ordeno Então Sobre ti Virão Todas estas Maldições E ti Quando nós Não mantemos Uma vida De fidelidade Quando nós Não mantemos Uma vida De compromisso Quando nós Brincamos Com as coisas De Deus De Deus O que nós Atraímos O que nós Atraímos Maldição Mas qual é A ideia De Deus A ideia De Deus É que nós Sejamos Abençoados Qual é o plano De Deus Que eu e você Sejamos Saudáveis Prósperos Felizes Que nós Vivamos uma vida Cercada De bênção Mas diz o texto Você vai querer Fazer Você não vai Prosperar Você vai Colocar o plano E não vai Dar certo Por quê? Porque houve Desobediência É um alerta De Deus Para mim E para você Essa manhã Mas quando eu leio Esse texto Ele diz assim E não Haverá Quem Te salve O Senhor Não pode me salvar O Senhor Não pode salvar O seu povo Queridos Nós Precisamos Renovar A nossa aliança Nos colocar De novo Debaixo De obediência Para que de novo O Senhor Possa abrir As janelas Do céu Para que de novo Ele possa derramar As suas bênçãos Sobre nós Para que de novo Ele possa fazer Prosperar O meu caminho E o seu caminho Que o Espírito Santo Hoje Venha visitar Essa igreja Minha vida Sua vida E que haja Conserto Deste altar Para que de novo Eu e você Possamos dizer Em Cristo Jesus Toda maldição Foi levada Em Cristo Jesus Toda legalidade Do diabo Foi anulada A desobediência Vai gerando Condenação A desobediência Vai gerando Severas E duras Sentenças Sobre nós Eu quero que você Olhe aqui o texto Lá do livro De Joel Lá do livro De Joel Capítulo de número 2 Capítulo de número 2 O povo de Deus O povo de Deus Havia se afastado Do Senhor Deus dá uma direção Para eles Diz lá o texto Assim Congregai o povo Santificai a congregação Ajuntai os anciãos Congregai os filhinhos E os que mamam Sai o noivo Da sua recâmara A noiva Do seu tala Chorem os sacerdotes Ministros do Senhor Entre o alpendre E o altar E digam Poupa teu povo Ó Senhor Não entregues a tua herança Ao opróbrio Porque as nações Para que as nações Façam escárnio nele Porque diriam Entre os povos Onde está O seu Deus Qual o segredo Que eles Estão aqui Nos deixando O primeiro segredo Que eu vejo No verso 16 É congregar É o quê? Congregar O que é congregar? O que a palavra Congregar Diz a você? Pense aí Um instante O que congregar Diz a você? Congregar É juntar Congregar É se aproximar Congregar É concentrar Se em um único lugar Qual é a primeira lição Que o Senhor Está nos trazendo? Não haverá Quebra da maldição Se nós Não nos juntarmos Como uma Congregação Se nós Não nos ajuntarmos Como um povo Se nós Não nos unimos Se nós Não nos aproximamos Se nós Não estivermos Juntos Para buscar A Deus Não nos livraremos Da maldição Ela começa Onde? Ela começa Na congregação A bênção A bênção De Deus Começa Na congregação A Bíblia diz Ó quão bom Nós estamos reunidos Nós estamos reunidos Ei receba isso Há uma quebra De maldição Esta manhã Porque quando nós Nos congregamos Deus começa A mudar A nossa história Qual o segredo Qual o segredo Para a nação Que estava Debaixo De maldição A Bíblia diz Que eles Se congregam Eles se ajuntam Eles se aproximam Eles estão juntos Você não pode mais Viver uma vida Um dia está na igreja Outra não está Há uma vez Eu venho Quando dá Não Os seus compromissos Em congregação Precisam ser renovados Porque eu tenho vivido A minha vida Dentro da igreja E eu quero lhe dizer Uma coisa Eu aposto Em quem está Aqui dentro Eu aposto Em quem vem Para a casa Do Senhor Porque aqui O Senhor Ordena A sua bênção Sim é claro Você que está Me assistindo Aí agora É muito bom Você receber Essa mensagem Mas deixa eu te dizer Nos dias de hoje Podemos estar Conectados Pela tecnologia Mas nada Substitui O poder Da congregação Sim O que você está Ouvindo Vai te ajudar Mas é só Na casa do Senhor Que vai resolver Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Quem pode glorificar Deus por essa palavra? Quem pode receber A unção Do que está Descendo aqui hoje? Joel Está na hora De você liberar Uma palavra Porque eu vou começar O tempo da restauração Qual é a palavra Que eu tenho Liberar? Ele diga Comece dizendo Congregai o meu povo Ajuntai o meu povo Caia por terra A barreira de separação Caia por terra Os isolamentos Caia por terra Essa nova teologia liberal Que afasta as pessoas Do compromisso Com a congregação Que o Senhor Levante hoje Homens e mulheres Corajosos Para dizer Sim Deus está em todo lugar Deus opera A qualquer hora Em qualquer momento Mas ele não despreza A congregação reunida Ele não despreza O ajuntamento Do seu povo Deus pode falar Com você Na madrugada Na tua casa Pode falar com você No carro Enquanto você dirige Mas quando você Vem para a igreja Você está diante Do pastor Ao lado dos teus irmãos Saiba de uma coisa Isso agrada A Deus Congregai 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 Há pessoas hoje Que não tem mais igreja Há pessoas hoje Que não fazem mais parte De uma congregação De um ajuntamento E o Senhor está te dizendo Está na hora De dizer para o meu povo Que a gente tem que mudar A ser igrejeiro Está dentro da igreja De oportunidade Estamos lá Teve um dia Estamos lá Sabe por quê? Porque é isso Que vai mudar A minha vida E a sua vida E a nossa história Congregar Faz toda a diferença Diga para três pessoas aí Congregar Faz toda a diferença Ei Poste hoje Quando sair daqui Na sua rede social Congregar Faz toda a diferença Você sabe disso E o diabo Não vai te pegar Com essa mentira Levante a mão direita Diga Congregar Faz toda a diferença Mas nós devemos Nos congregar Com um propósito Congregai o povo Santificai A congregação Eu vim para esse lugar Porque eu quero estar Separado do mundo Eu trago os meus filhos Para a igreja Porque eu quero Que eles sejam Separados do mundo Eu ouço a palavra Do Deus Porque eu quero viver Debaixo de uma Santificação Hoje meus amados Muitas vezes Vamos à igreja Na busca De uma motivação Nós vamos à igreja Na busca De uma Consolação Nós vamos à igreja Na busca De uma compreensão Mas deixa eu te dizer Uma coisa Na igreja Motiva Na igreja Consola Na igreja Compreende Mas sobretudo Na igreja Santifica Aqui as vestes Têm que ser lavadas Os pecados Têm que ser confessados E a graça De Deus Opera Gerando Santidade Santidade Não é Fanatismo Mas santidade É o que diz a Bíblia Em João 17 Ah Lava com a tua palavra Eles estão limpos Pela palavra Santifica-os Na verdade A tua palavra É a verdade É o que está Em Efésios 5 Quando Jesus disse Quando Paulo escreve Dizendo Cristo lava A sua igreja Pela palavra Ei Levante a tua mão O que você veio fazer Aqui hoje Sabe o que? Tomar um banho Deus está te lavando Pela palavra Está tirando a sujeira Está tirando a imundícia Está tirando o pensamento maligno Está mandando embora Aquilo que não vale Aquilo que não presta Há uma libertação Aqui hoje Deus está renovando A sua mente Creia 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 Congrega E santifica A Congregação Vem o velho Se arrastando Vem a criança No colo da mãe O noivo E a noiva Venha Venha Os sacerdotes Os ministros Chorem antes De chegar no altar Chorem antes De chegar no altar Chorem a dor Do pecado Chorem a dor Dos erros Clamem graça E misericórdia de Deus Então a oração é uma Poupa O teu povo Ó Senhor Vamos fazer essa oração hoje Poupa O teu povo Ó Senhor Você pode fazer isso Agora em espírito Em fé e força Poupa O teu povo Ó Senhor Ó Senhor Porque o povo estava Debaixo de juízo Debaixo de condenação Mas Deus os estava Chamando e dizendo Vamos nos ajudar Vamos nos congregar Nos santificar E clamar A misericórdia de Deus Ah Uma misericórdia santa Poderosa Maravilhosa Extraordinária Descendo sobre este lugar Sobre a minha vida E sobre a sua vida O Senhor Está te limpando Te lavando E nós vamos dizer Senhor Não entregue o teu povo Não entregue a tua herança Ao escárnio Deus vai quebrar O jugo da vergonha Da humilhação O que eu vejo aqui É que eles estão dizendo Deus Por causa do pecado Nós estamos humilhados Mas se o Senhor Agir com misericórdia Nós voltaremos A ser o povo Mais abençoado Da terra Ei Eu quero orar Para que haja um conserto Neste lugar Quebrando as maldições Desta manhã E então Venha sobre nós A honra de Deus Diga para alguém Perto de você Diga Você vai viver Com excelência Você vai trabalhar Com excelência Porque a excelência Meu irmão Glorifica o céu E abençoa a terra Que o Espírito Santo Traga isso Sobre nós Nesta manhã O resgate De uma vida Excelente Na presença De Deus Uma vida De baixo De bênção Uma vida Onde as coisas Acontecem Sabe por quê? Porque nós seremos A Bíblia Que muitos vão ler Diga para alguém Perto de você Diga Você será A Bíblia Que muitos vão ler Gente A maioria das pessoas Não vai abrir Esse livro A maioria das pessoas Não vai abrir Esse livro Mas como ele vai Conhecer o Deus Nesse livro Quando ele olhar Para a sua vida Quando ele olhar Para o que acontece Com você Quando ele olhar Para a maneira Como você vive E como você é Em família Como você está Em casa Eu estou orando Isso hoje Deus Que a minha vida Pregue o Deus Que o Senhor é Que a minha vida Venha pregar O Deus Que eu sigo Eles estavam Preocupados Qual era A preocupação A preocupação Era a seguinte Se a nossa vida Continua essa miséria Se a nossa vida Continua essa desgraça Se a nossa vida Continua essa lama As pessoas vão dizer Onde está Teu Deus Deus em nome de Jesus Que a nossa vida Meu Pai Seja um testemunho vivo Do Senhor Seja um testemunho vivo Da Tua presença Seja um testemunho vivo Do Teu poder Meu Pai Que a minha vida Pregue a Tua grandeza Que a nossa vida Pregue a Tua glória O Teu amor A Tua bondade Que ao olharem Para a nossa vida Vejam Que o Senhor Está entre nós Que o Senhor É conosco Que o Senhor Está neste lugar É o que nós Oramos neste momento Meu Pai E quando a gente Faz isso Que a gente Acabou de fazer Verso 18 Diz Então o Senhor Terá zelo Na Sua terra E se compadecerá Do Seu povo O Seu responderá E dirá O Seu povo Eis que vos envio Trigo O mosto E o olho E deles sereis fatos E não vos entregarei Mais a vergonha Entre as nações O tempo de honra Vai chegar Vinde E aquele que é do norte O inimigo feroz O exército poderoso Lançarei ele Em uma terra seca Longe de vocês E o final termina dizendo Que o Senhor Fez grandes Coisas Ei Toquem alguém E diga Se prepare O tempo Das grandes coisas Está chegando Para nós Eu viverei As grandes coisas Do Senhor Esta igreja Viverá As grandes coisas Do Senhor Porque nós estamos Aqui hoje Para fazer um conserto E quebrar Toda a maldição Em nome De Jesus Vinte e um Não temas A terra Regozija-te E alegra-te Porque o Senhor Fez Grandes Coisas Vinte e três E vós Filhos de Sião Regozijai-vos E alegrai-vos No Senhor Vosso Deus Porque ele Vos dará Ensinador De justiça E fará Descer a chuva A temporã E a serodia No primeiro mês Vinte e quatro E as eiras Se cheirão de trigo E os lagares Transbordarão De moço e óleo E restituirei Os anos Que foram consumidos Pelo gafanhoto A locusta O pulgão A oruga O meu grande Exército Que enviei Contra vocês Vinte e seis E comereis Abundantemente E ficareis Satisfeitos E louvareis O nome do Senhor Vosso Deus Que procedeu Para convosco Maravilhosamente E leia o final Comigo Toda a igreja Vamos lá E o meu povo Não será Mais envergonhado Ei Se nós Congregarmos Se nós Nos santificarmos E se nós Clamarmos A misericórdia De Deus Ele vai Restituir Ele vai Abençoar E ele vai Tirar a Vergonha Da nossa Vida Bispo Estou sendo Envergonhado No trabalho Vai mudar Isso Estou sendo Envergonhado No meu Casamento Vai mudar Isso Estou sendo Envergonhado Na minha Vida Financeira Vai mudar Isso Estou sendo Envergonhado Na minha Saúde Vai mudar Isso O Deus Que opera Maravilhosamente Vai agir E está Dizendo O meu Povo Não será Mais Envergonhado Diga para alguém Perto de você Diga a Abenção Será Será o sinal Da presença Diga mais forte Para outra pessoa Convencendo Amém Diga a Abenção Será o sinal Da presença Esse gafanhoto Tem que sair Hoje Esse gafanhoto Tem que começar A ser derrotado Agora Essa legalidade Tem que ser Quebrada Nesse momento Em nome de Jesus Essa legalidade Tem que ser Quebrada Agora Em nome de Jesus E nós temos O que precisamos Temos a Congregação Reunida Temos a Palavra Que santifica Levanta a Tua mão E clama O perdão Clama misericórdia Renova a Tua aliança Com Deus Ore aí Na presença Do Senhor Vocês aqui Me ajudem Ei ore aí Na presença Do Senhor Ore aí Na presença Do Senhor Ore aí Na presença Do Senhor Que coisa grande Vai acontecer Aqui neste lugar Diz o texto Ei Amada Agachadara Barrandere Barra E vós Sabereis Que eu estou No meio De Israel Que eu sou O Senhor Vosso Deus E ninguém Mais E o meu Povo Não será Envergonhado Para sempre E há de ser Que depois Derramarei O meu Espírito Sobre toda a carne Vossos filhos E vossas filhas Profetizarão Vossos velhos Terão sonhos Vossos pansebos Terão visões E também Sobre os servos Sobre as servas Naqueles dias Derramarei O meu Espírito Eu creio Que o Senhor Está trazendo bênção Sobre esta igreja Agora Que o Senhor Está trazendo bênção Sobre a minha vida E sobre a sua vida Nós estamos Agora diante Do Senhor Aqui hoje Para quebrar Uma maldição A sua vida Vai ser bem sucedida Abençoada Como testemunho Vivo Da presença De Deus Jesus Veio morrer Na cruz Para restaurar A minha dignidade A minha honra O meu compromisso E me levar de novo Ao original Do Gênesis Bendito seja o homem Em toda a terra Bendito seja o homem Em tudo o que ele faz Aquilo que o pecado trouxe A cruz levou embora Quantos podem dizer amém Levante a sua mão E diga O que o pecado trouxe A cruz levou embora Ah, o pecado trouxe morte Mas a cruz levou a morte embora O pecado trouxe vergonha Mas a cruz levou a vergonha embora Tudo o que o pecado trouxe A cruz levou embora A enfermidade A cruz Ah, a miséria Está na cruz O Senhor Nos abençoa Quebrando todo tipo de maldição Ei, o Senhor está trazendo autoridade Para esta igreja aqui hoje Sim, o Senhor está trazendo autoridade Para esta igreja aqui hoje Lembra o que eu comecei dizendo Há uma diferença entre poder E autoridade Poder É a força para realizar Note isso Se você entender isso agora Eu vou terminar em minutos Mas guarde isso aqui Poder é força para fazer Capacidade de fazer Isso é poder E autoridade Autoridade é Direito legal para fazer Autoridade é a forma legal de exercer poder Por exemplo Vou usar um exemplo Do nosso cotidiano Da violência cotidiana Que a gente vive O meu carro pode ser parado Por bandidos Sim ou não Tomam em armas Vão lá e param O carro O meu não pode Porque o meu está ungido Mas um carro pode ser parado Por bandidos Sim ou não Eles exerceram o que? Poder Mas eles não tinham essa Autoridade Embora tivessem Presta atenção no que eu estou tentando explicar Se você entender isso Hoje os demônios saem derrotados Os demônios vão sair derrotados Mas também eu posso Está passando num comando de polícia Da mesma forma eles têm Poder para parar meu carro Tem ou não tem? Só que eles estão revestidos de Os dois têm poder Só que um tem Autoridade Que é a forma legal de exercer Poder E o outro Tem poder mas não tem? Ou seja Está exercendo poder de forma E no meio Enquanto nós estávamos aprisionados Pelo pecado O pecado deu poder E autoridade Entendemos? Então o diabo podia avancalhar com a nossa vida Podia destruir a nossa vida É assim ó Olha o seu gás relógio no chão aí Quebrar ele Hã? Olha que posso É meu? Está na minha mão? Quem é você para dizer que não? É aí que você vai entender Por que que o diabo Quebra a vida de muita gente Porque o pecado coloca a gente Ele tem poder E Autoridade Então quando a pessoa está Dominada pelo pecado O que que acontece? O diabo joga ela na parede Joga ela no chão Pega uma marreta E o que que pode ser feito? O que que pode ser feito? Porque ele tem Poder E autoridade Legalidade Estão comigo? Agora quando eu me arrependo do pecado Quando eu me cubro com o sangue Eu saio dessa mão Vem pra essa mão Aí O diabo pode até tentar exercer Mas com quem está a autoridade? Com quem está o poder maior? Aí você pode repreender essa enfermidade Repreender essa miséria Repreender essa maldição Porque não tem mais direito Pra ficar na sua vida Porque não pode mais ficar na sua vida O diabo pode se levantar com poder Mas nós temos em Cristo Jesus Poder e autoridade E essa palavra que hoje O inimigo Vai Recomer Malaquias capítulo de número 3 Verso de número 6 Verso de número 6 Porque eu o Senhor não mudo Por isso vós Os filhos de Jacó Não sois consumidos Desde os dias de vossos pais Vos desviaste dos meus estatutos E não guardeis Tornai-vos para mim E eu tornarei para vós Diz o Senhor dos exércitos Mas vós dizeis em que Havemos de tornar Roubará o homem a Deus Todavia vós me roubais E dizeis em que te roubamos Nos dízimos e nas ofertas alçadas Com maldição Sois amaldiçoados Porque me roubais A mim Toda nação Trazei todos os dízimos A casa do tesouro Para que haja mantimento Na minha casa Depois fazei prova de mim Diz o Senhor dos exércitos Se eu não vos abrir A janela do céu E não derramar sobre vocês Uma benção tal Que dela vos advenha A maior abundância E por vossa causa Eu repreenderei o devorador Para que não vos consuma O fruto da terra A vida do campo Não vos será estéreo Diz o Senhor Verso 12 Você pode ler comigo E todas as nações Vos chamarão bem-aventurados Porque vós sereis Uma terra deleitosa Diz o Senhor dos exércitos O Senhor está dizendo Quando o meu povo se volta Para a obediência Eu abro as janelas do céu Eu repreendo o devorador Eu os coloco Em honra Novamente A Bíblia vai dizer Ainda muita coisa Mas o horário não me pergunte Ela vai dizer em Eclesiastos Que é uma boa Que bela coisa E uma coisa ruim Ele diz ruim É O homem trabalhar Vamos lá ver Vai Um minutinho Não vai fazer tanta diferença Eclesiastos Eclesiastos Logo depois de Provérbios Capítulo de número Cinco Capítulo de número seis Vamos começar pelo seis Seis Diz assim No verso de número um Vamos achar Há um mal Que tenho visto Debaixo do sol E que muito frequente É entre os homens Um homem A quem Deus Deu riqueza Somos nós Fazenda Somos nós Honra Somos nós Ah Se você Entender Você tinha dito Uns três amém Uns quatro Glória a Deus Uns cinco É pra mim Uns três Obrigado Eu não sei Nada lhe falta De tudo Quanto a sua alma Deseja Mas olha que triste Mas Deus Não lhe dá o poder Pra daí comer Antes o estranho come Também isso é vaidade E má Confirmidade A pessoa tem tudo E não tem Vamos quebrar as suas Gente Mas olha o capítulo cinco Verso de número dezoito Há um outro quadro Eis aqui o que eu vi Uma boa E bela coisa Comer Beber Gozar Cada um do bem Do seu trabalho Em que trabalhou Debaixo do sol Todos Os dias Da sua vida Que Deus lhe deu Porque esta é a sua porção E quanto ao homem A quem Deus Deu riqueza Fazenda E lhe deu poder Para comer Delas Tomar sua porção Gozar Do seu trabalho Isso É Dom De Deus Sim Eu quero isso Pra mim Quem comete pecado Disse Jesus João capítulo de número oito É escravo Do pecado Quem comete pecado É escravo Do pecado Romanos oito Vai dizer isso pra mim Oito Jesus disse em João oito Quem comete pecado É escravo Do pecado O que é um escravo Alguém que produz Mas não descreve Faz Mas não É recompensa Toda escravidão Escravo não tem vontade Escravo não tem opinião E o Senhor está dizendo Aqui neste lugar O julgo Da escravidão Do pecado Está sendo quebrado Pelo sangue Precioso De Jesus Pelo perdão Bendito Que o Senhor Nos oferece Nesta manhã Para que o nome Dele Seja glorificado Romanos capítulo oito Verso de número um Diz assim Portanto Agora Nenhuma condenação Há Para os que estão Em Cristo Jesus Que não andam Segundo a carne Mas segundo O Espírito João escreveu assim Filhinhos Não pequenos Mas se pecares Temos um advogado Fiel E justo Fiel E justo Junto ao Pai E se confessarmos Nossos pecados Ele é Fiel E justo Para Perdoar Os pecados Para nos livrar Das consequências Para tirar As condenações E nos trazer De novo A um campo de bênção Na saúde Na família No trabalho Na igreja Congregar Santificar E orar Porque se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E se arrepender Dos seus maus caminhos Eu ouvirei A sua voz Sararei A sua Terra Quando nós Nos congregamos Quando nós Nos santificamos Nesse período De uma hora Que nós estamos aqui Sabe o que está acontecendo? Santificação Porque a santificação Não vem Eu gastar O meu juízo A santificação Não vem De um sacrifício Da minha carne A Bíblia diz Que a santificação Vem pela palavra A palavra Nos santificou Nesta manhã E se nós Clamarmos Agora a Ele Sua graça Seu favor Sua bondade Descerá Sobre nós Quantos podem dizer Amém? Quantos podem Dar glória a Deus? Eu creio Que esse é o recado Que Deus tinha Para esta igreja Esta manhã Nós estamos Quebrando o jugo Do pecado Invocando a graça E o sangue De Jesus Congregados E santificados Nós estamos neste lugar Para invocar Para invocar o teu nome Toda maldição Toda maldição Vai embora deste lugar A enfermidade A infelicidade A miséria O engano A escravidão O vício Toda condenação Não pode Não pode mais Sobre nós Porque nós Oramos a Deus Confessando Os nossos pecados Jesus Nos perdoou Os pecados Ó meu Deus Nós voltamos Para a tua presença Nós nos apresentamos Diante do Senhor Agora Certos De que o Senhor Decretou na cruz A nossa libertação Que lá na cruz Meu pai O diabo Foi derrotado Lá na cruz O diabo Foi desarmado Lá na cruz O diabo Foi desautorizado Destronado Lá na cruz O diabo Foi humilhado Pisado Destronado Portanto Nós cremos Toda vitória Da cruz Se confirmará 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 Lava Senhor a tua igreja Nesta congregação, esta manhã De tal maneira que a nossa vida Seja restaurada Ore a Deus querido, ore a Deus Oh, é um domingo de libertação Que está acontecendo, comece a orar Ei, o diabo não tem autoridade Para colocar essa doença em você O diabo não tem autoridade para prender Suas finanças, o diabo não tem autoridade Para destruir seu casamento O diabo não tem autoridade Para continuar atuando Massacrando a sua mente Ele não tem, ele não tem Oh, ore a Deus, ore a Deus, ore a Deus Clame a ele sua graça e o seu licor Em nome de Jesus Vamos adorá-lo O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Deixa Deus Deixa Deus te enriquecer essa manhã Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos Os cativos e oprimidos Livres são Deixa Deus operar essa libertação na igreja Os enfermos e doentes são Recebem-nos Recebem a cura e adoram-nos Pois o Espírito de Deus está aqui Ele está aqui Está aqui O Espírito de Deus está aqui Ele está aqui Operando em nossos corações Trazendo sua vida e poder Ministrando sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos